E aí, Tia Fã, tá não ali na voz, e o benefício, hein, cara Tá mina na quebrada que todos querem se envolver Ela é bem trabalhada, tem um rostinho de bebê No PC é assim, reina quem tem o poder Se tá de glock ela olha, se não tá, ela nem vê Se tá de glock ela olha, se não tá, ela nem vê Vou comprar um APT, vou comprar um APT Vou virar bandido, vou virar bandido Vou virar bandido só pra poder te comer Vou comprar o APT, vou comprar o APT Vou virar bandido só pra poder te comer Astro de BH, o DJ Vitinho do PC O estouro do Blindex, escuta essa porra aí É nóis que sabe trabalhar o filha da burra Tá mina na quebrada que todos querem se envolver Ela é bem trabalhada, tem um rostinho de bebê No PC é assim, reina quem tem o poder Se tá de glock ela olha, se não tá ela nem vê Se tá de glock ela olha, se não tá ela nem vê Vou comprar o APT, vou comprar o APT Vou virar bandido, vou virar bandido Vou virar bandido só pra poder te comer Vou comprar o APT, vou comprar o APT Vou virar bandido só pra poder te comer Vou virar bandido, vou virar bandido É nóis que sabe trabalhar o filha da burra Vou virar bandido, vou virar bandido 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 Vou virar bandido, vou virar bandido